A paz do Senhor! Boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de oração desta noite, desta terça-feira. Que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida, te abençoe, que Deus esteja ao seu lado, que você tenha uma noite muito abençoada, em nome do Senhor Jesus, que ela seja maravilhosa. E hoje eu estou aqui para orar, clamando a Deus, por cura. E eu vou dar dois focos hoje. Nós vamos orar por cura no físico e também por cura na alma. Pode ser que hoje você esteja triste, magoado, com alguma situação. E eu creio que nessa oração o Senhor vai te libertar, o Senhor vai te tocar, Ele vai te alcançar e um milagre vai acontecer na sua vida. Porque Deus é fiel. Você acredita? Eu acredito. E eu creio que o Senhor pode agora, sim, te alcançar, te tocar e abençoar a sua vida. Vamos juntos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto. Eu glorifico o seu nome, Senhor, por mais um dia. Obrigado, meu Deus. Agora, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para entregarmos esse dia no Teu altar, na Tua presença. E eu peço em nome de Jesus, Pai querido, alcança esta pessoa agora, Senhor. Meu Deus, e alcança ela com cura divina. Senhor, essa pessoa que está enferma agora, independente da enfermidade, se ela está hospitalizada ou não, pode até estar na UTI. Senhor, há alguém intercedendo por ela neste momento, e eu estou na Tua presença. E eu creio que agora, Senhor, o Teu Espírito Santo, que é conhecedor de todas as coisas, fará com que esta oração, Senhor, seja levada a efeito. E eu te peço, dê ordem agora aos Teus anjos, Senhor, para que saiam, para que visitem os enfermos que oram comigo neste momento, Senhor, ou que são alvos da nossa intercessão. Senhor, esse familiar que está orando por um amigo, Senhor, que está com um enfermo, um familiar enfermo, ouça a oração dessa pessoa. Senhor, Espírito de enfermidade, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, você está derrotado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, aleluia. Oh, Deus, Senhor, 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 alcança agora, Pai, alcança, Senhor, o emocional dessa pessoa. Que ela agora seja tocada por Ti, Senhor, neste momento, no seu emocional. Senhor, que todo o espírito de rancor, de mágoa, de angústia, de ressentimento, de tristeza, seja arrancado agora do coração dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, que neste momento, Senhor, alcance a vida desta pessoa. Alcance, Senhor, transformando, transformando a partir do espiritual. Senhor, que essa pessoa agora seja sarada por Ti. Que essa pessoa agora seja animada. Toda raiz de amargura, Senhor, ou se alguém fez alguma coisa para ela, essa pessoa está triste por conta disso. Senhor, ela está sendo tratada neste momento, ela está sendo curada neste momento, ela está sendo liberta neste momento. Porque há poder no sangue de Jesus. E que venha sobre este Teu Filho, venha sobre esta Tua Filha agora, o bálsamo de Gileade. Venha sobre ela agora o renovo. Venha sobre ela agora a resposta. Venha sobre ela agora a cura. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, perceba agora a mão do Senhor te tocando. Perceba agora a sua tristeza indo embora. Perceba agora a sua angústia, transformando-se em esperança, em coragem, em vontade de lutar. Perceba agora a mão de Deus te tocando para te sarar neste momento. Em nome do Senhor Jesus, sarar, Senhor, sarar, 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 sarar esta pessoa agora, Senhor, de dentro para fora. Passando pelas emoções, os sentimentos, passando pela alma, passando pelo físico. Toca ela agora e a cubra com o Teu poder. Ah, Senhor, que o Teu anjo agora visite esta pessoa que ora comigo. E visite para restaurar, visite para curar, visite para libertar, visite para dar a vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado, curada agora. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Legenda por Sônia Ruberti